Fala aí Big Geeks, tudo bom com vocês? Bom galera, às vezes vocês estão atrás de alguns acessórios aí e não sabem se vale a pena, se são bons e esses dias eu passei por isso com uma caixinha de som Bluetooth tava atrás de um modelo pra poder utilizar no banheiro pra ficar próximo do chuveiro, uma caixinha Bluetooth que protegesse aí o celular, já que ele não ficaria próximo que desse pra eu ouvir músicas, trocar de faixas, ajustar o volume e olha só, não era algo que eu buscava mas é possível até atender ligações com ele essa aqui é a caixinha BTS-06 ela é facilmente encontrada em lojas aí na faixa de R$30 em lojas aí que mexem com produtos importados, produtos Xing Ling você encontra essa caixinha e fiquei bastante curioso pra saber se realmente ela era boa ela promete até 6 horas de reprodução de música e leva 3 horas pra poder carregar tem uma bateria interna aqui, tem proteção contra a água é tudo emborrachado e a gente vai fazer um teste aí dessa caixinha se você tá curioso pra comprar um acessório desses, assista o vídeo aí Bem galera, esse aqui é o BTS-06, uma caixinha de som Bluetooth facilmente encontrada em lojas que vendem produtos importados produtos Xing Ling mas apesar do Xing Ling, essa caixinha de som é muito boa tudo começou quando eu tava atrás de uma caixinha de som Bluetooth pra usar no banheiro enquanto tomava banho, conseguiu ouvir as músicas e o problema de você usar o smartphone dentro do banheiro é que o vapor pode danificar mesmo que ele tenha proteção IP67, IP68 é bom não ficar arriscando e essa caixinha é legal que ela custou 30 reais você consegue encontrar ela aí por uma média de 30 reais bastante barato e é uma caixinha muito boa aqui mostrando pra vocês o interessante é que ela tem uma ventosa aqui embaixo pra você prender no revestimento do banheiro no azulejo então ela fica presa deixa eu colocar aqui uma superfície, olha só ele fica preso e aí você pode controlar as funções da música pular de faixa, aumentar e diminuir o volume e até mesmo atender ligações através dessa caixinha o smartphone pode ficar em outro ambiente dependendo da distância ou você pode deixar ele no mar ou no banheiro mas mais protegida, mais longe do chuveiro e do vapor que sai do chuveiro além dessa caixinha vem também um cabinho USB com uma saída proprietária na outra ponta ela lembra bastante a saída dos antigos Nokias eles ficaram carregados por uma portinha nesse formato já vi vários produtos com esse tipo de saída o ideal seria que fosse uma saída micro USB ou mini USB é mais fácil você encontrar cabos assim mas não fica difícil também encontrar nesse formato e também vem um manual de instruções manual bem simples, é um folhetinho só mas basicamente aqui fala até as características do produto ele leva em torno de 3 horas para carregar e 6 horas de reprodução de música está aqui ele vem com uma bateria de 400 mAh olha só, uma bateria de lítio e aqui ensina a configurar mas está tudo em inglês como vocês já devem imaginar mas eu vou explicar aqui para vocês o carregamento é feito aqui o carregamento é feito aqui a porta fica aqui, olha só a portinha é de 5 volts ela tem uma proteção justamente para evitar entrar água mas honestamente eu achei essa borracha um pouquinho frágil ela parece ser meio fácil de quebrar então tem que tomar um certo cuidado na hora de carregar mas o cabo ele vai conectado aqui, olha só nessa parte você utiliza o cabinho USB você liga na porta do notebook ou no carregador de celular sobre a caixinha em si aqui vemos que ela tem o botão liga-desliga esses dois botões são para se você clicar uma vez você avança ou retrocede a faixa e se você segurar por algum tempo você aumenta ou diminui o volume e esse botão aqui serve para você atender as ligações notem que ele tem até o microfone para captar o áudio e o som em si sai aqui por trás a caixinha de som fica aqui nessa parte traseira o legal é que essa ventosa pode ser solta ela tem uma saidinha acho que eu não vou tirar porque ela é meio dura mas você pode ver que ela pode sair se acontecer de quebrar você pode comprar outra ventosa tem produtos, é só ver mais ou menos que seja no mesmo tamanho e você consegue facilmente repor sobre a duração ainda não vi se são 6 horas mesmo mas tem durado bastante tanto que ainda não dei uma segunda carga no aparelho eu já tinha pareado com o Galaxy S7 mas agora eu vou parear aqui com um outro smartphone no caso aqui com o A5 2017 esqueci o nome do aparelho bom, então você segura aqui o botão liga-desliga para você ligar, ele tem um LED aqui na cor azul e com ele ligado você vai aqui nas configurações de Bluetooth e busca pelo produto aqui olha só, está mostrando que é o BTS-06 se ele pedir uma senha é 0000, 4 dígitos 0 mas normalmente ele nem pede ele já faz a conexão diretamente olha só, aqui ele já fez a conexão e aqui com algumas músicas baixadas vamos testar a BTS-06 vocês viram que ela tem um som bem alto vou desativar o Bluetooth para vocês notarem a diferença a diferença Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você pode mudar de faixa, pode voltar também. E como eu já mostrei para vocês, o volume também pode ser controlado pela caixinha. E aqui no centro você pausa e continua a música. Tudo aqui emborrachado. É um produto que pelo menos por enquanto tem me atendido muito bem. Vamos aqui confirmar se realmente a bateria dura 6 horas. Depois até eu coloco aqui as informações no Instagram. Coloco mais fotos sobre ele. E mantenho atualizado. Mas pelo menos por enquanto ele tem durado muito bem. E pelo valor de R$30,00 é um produto que se der algum problema por utilizar no banheiro, perto do chuveiro. Você não vai ficar se sentindo mal por ter jogado dinheiro fora. É só comprar outro. É realmente um produto muito barato. E com uma boa potência de som também. Bom galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. A intenção é trazer mais produtos assim, diferentes para vocês conhecerem. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo. Aproveite e se inscreva no Brasile Geeks. Torne-se um Big Geek e você também. Obrigado galera, um abraço a todos. E até a próxima. Tchau.